Quase 26 milhões de famílias estão inscritas atualmente no Cadastro Único, que garante o acesso a programas sociais do governo federal. O cadastro funciona como uma espécie de bancos de dados que traz informações sobre 18 programas sociais voltados para a população de baixa renda. É o caso, por exemplo, do Bolsa Família e do Minha Casa Minha Vida. Essa moradora da cidade de Samambaia, a cerca de 26 quilômetros de Brasília, tem 13 filhos com idade entre 23 anos e 9 meses. Há dois anos, ela fez o Cadastro Único e passou a ser acompanhada pelo Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, da cidade. Além do pagamento do benefício do Bolsa Família, ela recebe cestas básicas. Agora, a Tanube está sendo qualificada para o mercado de trabalho. Com o curso de cabeleireira, já pensa num futuro melhor para ela e os filhos. Quero montar meu salão, ganhar minha clientela, né? Fazer, formar uma profissão de onde eu venha dar um pouco mais de conforto para os meus filhos, né? Neste CRAS de Samambaia, cerca de 13 mil famílias estão inscritas no Cadastro Único e recebem benefícios como Bolsa Família. Dessas, 150 têm acompanhamento por assistentes sociais e psicólogos por estarem ainda em estado de vulnerabilidade social grave. O principal papel do CRAS é garantir a proteção social integral dessa família, possibilitando a ela fortalecer os vínculos comunitários e familiares. Atualmente, mais de 40% da população brasileira, cerca de 26 milhões de famílias, estão inscritas no Cadastro Único, que garante acesso a pelo menos 18 programas sociais do governo federal. Com o Cadastro Único, o governo passa a reconhecer a existência de pessoas em situação de pobreza e abre portas para o sistema de proteção mais amplo. Mas a ministra Tereza Campelo lembra que para ter direitos aos programas sociais, é muito importante que a família mantenha o cadastro atualizado. Então, o Cadastro Único virou o grande mapa da pobreza para organizar a oferta de serviços públicos. Para isso, a população precisa nos ajudar, garantir o cadastro atualizado. Todo mundo, a cada dois anos, tem que atualizar o cadastro. Esse cadastro atualizado não só é a garantia de que o Bolsa Família vai ser mantido, como é a garantia de que essas famílias terão acesso a vários outros programas. E para se inscrever no Cadastro Único, basta procurar uma prefeitura do município ou o Centro de Referência de Assistência Social mais próximo. É necessário ter um responsável para responder as perguntas do cadastro. Esta pessoa deve fazer parte da família, morar na mesma casa, ter pelo menos 16 anos e apresentar CPF ou título de eleitor.